Hoje nós vamos conversar sobre um aparelho que pode transformar sua TV em Smart. É novo, dificilmente alguém deve ter comentado sobre esse assunto, mas eu vou manter você atualizado. Você que gosta aí de IPTV, gosta de assistir sua TV Smart ou tem uma televisão e não é e quer um bom aparelho, vem comigo que a gente vai conversar sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo ao canal Serve Notícias, eu me chamo Douglas. Hoje nós vamos conversar sobre os aparelhos que transformam as TVs em Smart. Mas antes, se inscreva, ative o sino das notificações para você continuar atualizado dentro do mundo da tecnologia, segurança, polêmica, entre muitas outras coisas. E você se inscrevendo, você faz parte desse canal, se tornando um cyber, aprendendo e levando consigo informações relevantes, empresas verdadeiras, beleza, que podem te ajudar e muito e vai contribuir com a nossa comunidade, aumentando o canal e expandindo informação para o mundo, tá certo? Então já se inscreve, faça parte dessa comunidade e se mantenha sempre atualizado, beleza? Então vamos lá, vamos conversar sobre esse aparelho aí que pode, quem sabe, você se tornar um fã dele, tá certo? Então vamos lá, vamos conversar. É, se você não lembra, né, não é muito da sua época, a marca Nokia, a Nokia decidiu criar um aparelho, praticamente o Fire Stick da Nokia. É, o nome desse aparelho é Stream Stick 800, tá certo? E ele faz a conversão de TVs que não são smart para smart, ou você utiliza um smart que não seja da sua própria TV smart. Como assim? Calma, tem algumas TVs antigas que acabaram levando a denominação de smart, mas não são tão completas igual as de hoje. E muitas pessoas acabam comprando esses adaptadores para ter a sua televisão completa, com todos os aplicativos que uma TV smart atual teria, né? Então é basicamente isso, não fique nervoso com a forma como que eu falei. E as televisões que são apenas TVs aí, que captam imagem dependendo do dispositivo conectado, essa TV pode se transformar em smart com esse tipo de aparelho, tá certo? Então a Nokia está vindo aí com o dispositivo, o extensor HDMI, a fonte manual e o controle, vem bem completinho, você consegue acessar aí no caso o Netflix, tem o Prime Vídeos, tem aí a Disney, entre outras aplicações, ele utiliza Android TV 11, beleza? Vem com alguns aplicativos da Play Store, já embutido neles, e você pode baixar outros aí também. E nós vamos conversar agora um pouco sobre as especificações, tá certo? Referente à conectividade, ele tem aí Bluetooth, tá certo? Para se conectar com outros dispositivos móveis, tem o Wi-Fi e alcança bandas de 2.4 GHz e 5 GHz, beleza? E aí isso é muito bom, com 5 GHz você consegue utilizar velocidades acima de 100 MB, lembrando que 100 MB é megabit, beleza? Você tem que dividir por 8 para você saber qual é a sua velocidade real, que todos os dispositivos acabam captando, tá certo? Mas isso é muito bom, se você tem aí 600, 500 MB na sua casa, ele vai conseguir operar na faixa dos 200, 200 e pouco, normalmente sinal de Wi-Fi tem perda, mas vai funcionar da hora aí para você assistir suas séries, filmes, entre muitas outras coisas, beleza? E ele também pode ser transmitido diretamente do celular, como se fosse o Chromecast. Ele também tem essa funcionalidade. A notícia só não diz se ele precisa ser um celular Nokia, que eu acho que nem vende mais, né? Os últimos Nokias tinham o Windows Phone instalado, mas já saiu de linha isso há muito tempo, mas acredito que como tem um Android no seu sistema operacional, deve casar com todos os dispositivos Androids aí, beleza? O equipamento tem como processador o M-Logic S805X2, beleza? É um quad-core, tem aí em torno 1.2 GHz de memória RAM, né? Ele tem aí 1 GB e tem 8 GB de armazenamento interno para aplicativos e mídia, beleza? É pouco, é pouco, porém também a notícia não diz se ele tem como você fazer a expansão para um cartão de 64 ou 32. Eu achei pouco, né? No nosso mundo atual, deveria ter pelo menos aí uns 3, 4 GB de RAM, de armazenamento já chegar aos 64 GB ou um pouco mais, né? Tem muitas pessoas que colocam bastante aplicativos, né? E se ele tem Android, eu acho que esses aparelhos que transformam a TV em Smart poderiam ser mais interativos, você fazer determinados trabalhos em cima desses aparelhos também. Lembrando, esses aparelhos não são nada diferentes de um computador, né? Só que eles são limitados porque você não consegue fazer nenhum tipo de upgrade diretamente nele. Quando você tem um dispositivo desse e você quer fazer a mudança, uma melhoria, você tem que comprar o outro. Então, infelizmente, Smart TV, celular, Smart Watch, muitos desses aí, você não upa a tecnologia simplesmente trocando um componente ou outro, como é o computador ou às vezes o notebook, também é limitado. Nem tudo você sai trocando em um notebook. E, nesse caso, você teria que comprar um outro aparelho. Então, acredito que ele veio com uma configuração não tão razoável, né? Poderia vir melhor, batendo de frente muito mais vezes com os demais dispositivos, né? Se tratando no mundo atual, tá certo? Que, por exemplo, você com o celular faz muito mais coisas. E, por ser um aparelho de uma marca renomada, poderia vir com configurações melhores. Inclusive, inclusive, já vou deixar bem claro, por ser uma empresa que tem aí um nome, que é a Nokia, com certeza, com certeza já vai vir homologado pela Anatel. Então, você não vai ter problema em pensar. Compre o produto pirata ou não? É regulado? Não é? Tá liberado? Não tá? Possivelmente, vai chegar nos mercados liberado pra você já fazer o consumo sem ter dor de cabeça e pensar se tem selo ou não da Anatel. Beleza, Douglas, mas quanto vai ser esse produto? Quando ele vai chegar? Como é que vai ser isso aí? Segunda notícia, tá? Não há uma data pra chegar no Brasil. Ele ainda não tá disponível. Mas, lá fora, ele tá custando em torno de 59 euros, 60 euros, mais ou menos. O que chega a ser 305 reais, 306, mais ou menos isso aí, né? Depende muito do que vai acontecer, né? Só que, assim, comparado a outros, lá fora, por exemplo, o Fire Stick, ele tá em torno de 20 euros, o que dá 103 reais, mais ou menos. Então, ele veio com um valor também alto e com algumas configurações que eu considero bastante inferior. No Brasil ainda não tá disponível. Acredito que esse preço está da forma que está, porque tá começando. É inicial, tem todo um marketing por cima, quem gosta muito disso vai pagar esse valor absurdo, seja na Europa, seja aqui no Brasil. Mas, com o tempo, tende a estabilizar, acompanhar o mercado e ser competitivo. Até porque, nesse preço, chegando aqui a 300 e pouco, você até pensa em comprar ele. Porque, se você quer comprar o melhor aparelho Fire TV, com 4K, você vai pagar 400 e pouco. Foi mais ou menos, eu paguei um pouquinho menos, eu peguei numa promoção na Amazon, mas ficou um preço aí na casa de 300, 300 e pouquinho. Só que é um aparelho 4K, né? Com muito mais configurações, funciona de forma estável, o Fire TV que eu peguei. Se tratando dele, que não é 4K, é Full HD, tá caro. Tá caro, se não me falha a memória, o Fire TV tá abaixo de 300 reais e Full HD. E o inferiorzinho, bem inferiorzinho ainda, deve estar perto dos 200, faz muito tempo que eu não me atualizo, beleza? Mas deixa aqui nos comentários o valor, se você sabe, eu quero saber. Se você tá ligado, tá interagindo aí com os aparelhos, deixa aí no comentário, qual o valor do Fire TV hoje, hoje no mercado. Se fosse comprar agora, quando tá, põe aí pra mim na descrição. Mas eu acredito que tá um preço elevado agora, porque foi lançado, mas com o tempo vai acompanhar o mercado, beleza? Tá aí, vou deixar na tela pra você a imagem do aparelho, você já deve estar vendo aí, beleza? E é esse que está perto de vir para o Brasil. Só não sabe quando, então vá acompanhando as notícias. Com certeza, se você é fã desse tipo de produto, você pode ser o primeiro felizado a comprar e curtir e saborear toda essa tecnologia, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço você que assistiu esse vídeo até o final. Compartilhe, se inscreva, ative o sino das notificações, ajude o canal. 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então já se inscreve, é só clicar no botãozinho. Fácil, rápido, beleza? Faça a parte, não adianta você assistir. O YouTube vai te ir recomendando esse vídeo, mas se você não deixa o like, chega uma hora que não recomenda mais. Aí você perde notícias que são relevantes, alguma coisa que aconteceu e ninguém te informou, mas aqui a informação estava completa, estava atualizada e você perdeu, passou batido. Então já se inscreve, ative aí o sininho, beleza? E pra você receber as notificações, você tem que deixar o like. Like ou dislike? Mas tem que deixar. Tem que deixar porque aí o YouTube vê que você gosta, vai te mandar. Só que é óbvio, o dislike vai chegar uma hora, o YouTube vai falar, não, não vou mandar não, ele só dá dislike e o like não. Qualquer coisinha, seja store, vídeo, seja mensagem na comunidade, vai estar sempre aí na sua tela, informação, conteúdo atualizado, beleza? É isso aí, nos vemos nos próximos vídeos. Falou! 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 Falou!